Por que você tá olhando pra cima assim? Ah, tá Vamos contar pra eles? Vamos? Olha lá então pra contar Fala, eu não acho justo Todos os meus irmãozinhos, ó Os meus irmãozinhos ali, ó Todos os meus irmãos Eles já tem dono, já tem uma nova família E eu sou tão lindo Tão, tão lindo Mas eu ainda não tenho, gente Olha como eu sou bonito Olha que beleza Essas minhas manchas tigradas Nesse tom São maravilhosas E eu gosto de olhar pra cima Porque eu não tô nem aí Ó lá Gente, não parece aquele urutal? Que fica olhando pra cima? Hehehe